Um suspeito de assaltar um mercadinho morreu. Ele foi linchado pela população na zona norte de Manaus. Outras três pessoas que estavam envolvidas no crime conseguiram fugir. Um homem ainda não identificado morreu depois de ser agredido por populares. Foi na noite dessa quarta-feira na avenida Sumauma, no Monte das Oliveiras. A vítima foi atingida apedradas e pauladas por vários populares. A agressão foi tão grande que até os dentes foram arrancados. O homem e outros três comparsas tinham acabado de assaltar este mercadinho. Os criminosos estavam em duas motocicletas. Na fuga, um deles caiu da garupa da moto quando foi agredido até morrer no local. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E os ingressos para o show da cantora e apresentadora do SBT, Maísa, estão à venda. Ela desembarca em Manaus no próximo sábado. É um sonho... Ela é a queridinha das crianças. Eu respiro, acredito, corra atrás... Quer uma boa notícia? O show da Maísa aqui em Manaus é neste fim de semana. A expectativa dos fãs é grande. Isso porque era para a cantora Maísa ter se apresentado aqui em Manaus no último dia 30 de abril. Mas devido a uma forte gripe, ela teve que cancelar a apresentação. Só que agora já está tudo certo para o próximo domingo. Vai ser pura diversão. A Maísa vem com repertório com pocket show ali mais ou menos de uma hora e meia. Mas nós também teremos durante esse dia um grande evento. Nós teremos um DJ Mirim, que é para alegrar ali a criançada toda. Teremos um desfile das blogueirinhas com vários modelos. Teremos ali palhaço, teremos ventríloco, pintura no rosto. Então, na realidade, é um dia para a criançada se divertir. O DJ Mirim é o Andrei aí, ó. Ele tem apenas 14 anos, mas fala como gente grande. Vou estar lá para agitar a galera, para animar o público, para que eles tenham uma excelente noite de festa. Daniela é blogueira. O blog é o Clique na Moda. Ela tem mais de 56 mil seguidores nas redes sociais. E lá está todo mundo ansioso pela apresentação da cantora. Querem tirar foto, querem conhecer a Maísa, mais um pouco dela, né? E eu que já tive a oportunidade de conhecer a Maísa, eu conto que ela é uma pessoa maravilhosa. E todo mundo vai amar a Maísa, que ela é um amor de pessoa. Ah, os ingressos estão à venda no Manaus Plaza Shopping, o mesmo local onde será o show no domingo. Eles vão de 30 até 100 reais. E estão saindo bem rápido, viu? Você veio comprar ingresso para quem? Para minha prima, que ela é super fã da Maísa. E ela me pediu presente, eu vou dar para ela, presente a ela. A Larissa acompanha o trabalho da cantora Maísa. E tem certeza de que o show vai ser bem divertido. Todos os fãs de Maísa adoram e vai ser maravilhoso ela fazer show para a criançada, para o pessoal se divertir. Então é isso, pessoal. É bom correr para garantir o ingresso e a alegria da garotada. Agora vamos falar mais uma vez de um dos problemas do transporte público aqui da capital. A falta de troco. Milhares de passageiros ainda são prejudicados todos os dias pela falta daquela moedinha na hora de passar na catraca. É só pensar em pagar a passagem que a Viviane fica estressada. Nunca tenho os 20 centavos para dar, né? Aí quando é 5 reais não tem 1,20, pede para esperar. É a realidade do transporte público aqui da capital. A falta de troco nos coletivos. E com a passagem a 3,80 reais ficou ainda mais complicado. Quando eu posso levar trocado, eu levo trocado. Quando não é 4 reais, 5 reais, eles mordem. Nunca dão troco certo para a gente. Fica por 4 reais a passagem. Os passageiros passam horas dentro dos coletivos esperando as moedinhas. Quantas pessoas ficam em média na fila? Às vezes depende. Fica 3, 4, dependendo. Se eu não tiver moeda aqui, eu não passo não. Eles aguardam aqui. Quando chega na parada deles, eles descem. Muitos até desistem de esperar. Às vezes eu trago trocado e às vezes eu não trago. Eles não devolvem os 20 centavos, né? Eles ficam com 4 reais ou até então 5 reais, né? O usuário sai perdendo. Com certeza. Os próprios cobradores reconhecem o problema. Eu digo para eles esperar, às vezes, né? Eles esperam e quando não tem, dá isso pela frente. É difícil trabalhar sem dinheiro miúdo. A empresa, ela dá 2 reais para nós para passar troco. 2 reais de moedinha. Se a gente atende mais de 500 passageiros, então a gente não dá conta. Acaba descendo sem o seu troco. Em março deste ano, o Sinetran informou que recebeu 25 mil reais em moedas de 5 centavos para facilitar o troco dos passageiros. Mas parece que elas sumiram por aqui. A falta de troco é um problema sério mesmo. Até brigas dentro dos coletivos, por causa das moedinhas, já foram registradas. Já teve caso de agressão, já teve caso de passageiro bater em colega. Hoje tinha uma colega na garagem porque ela não tinha trocado. Ela falou para a passageira, a senhora, aguarda aí. Porque quando a gente não tem o troco, o passageiro, é a lei dele, ele tem que ficar aqui atrás e desce no ponto dele. Mas eles não querem, eles querem passar para sentar. São 10 empresas que operam o transporte público na capital. Em média, 800 mil pessoas precisam usar os ônibus todos os dias. Mas, apesar do problema ser antigo, o Sinetran, sindicato das empresas de ônibus, diz que falta consciência aos usuários. É importante que o usuário utilize a moeda, faça a moeda circular. De modo que se ele recebe a moeda como troco hoje, e amanhã deixa em casa, ao invés de usá-la, a moeda não circula, né? Ou deixa no famoso cofrinho, né? Então nós temos que fazer a moeda circular. Com isso, nós vamos ter troco permanentemente. Com a passagem a R$ 3,80, o usuário pode pagar até com uma nota de R$ 20. Caso o cobrador não tenha o troco, o passageiro tem direito a viajar de graça, de acordo com o artigo 257 da Lei Orgânica de Manaus, chamada Lei do Troco. Mas o que se vê nos coletivos ainda é muita reclamação. A senhora sabia que é lei, eles têm que devolver o dinheiro ou a passagem ser de graça? Eu não sabia, mas aí isso não acontece. A empresa sempre acaba ganhando. Com certeza. O Jornal em Tempo dessa quinta-feira termina agora, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, também pelo Portal em Tempo ou ainda no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta, se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto